Já pensou fazer seu próprio globo? Você pode usar na feira de ciências e arrasar. Ou, claro, você pode ir na área livre ali e comprar um. Mas, eu fiz. E recomendo, use uma folha mais grossinha. Olha ali, eu imprimi esse no tamanho de uma folha normal, A4. Só que muito fininha, né? Pão dura, não queria gastar. Se tivesse colado num papelão, ia ficar bem legal. É porque, olha, enfia o dedo ou droga. Bom, recomendo que, então, imprima numa folha de 150 gramas a 180. E vai ficar ótimo. Só que esse modelo eu não gostei muito. Eu vou mostrar um modelo bem melhor. Porém, um pouquinho de história. Então, voltando ao passado, esse é o Platão. O grego antigo. E ele adorava figuras geométricas. O dedo caedro, o ex-a-quedro, o cubo. O catoedro, o dodecaedro, o isocaedro. Uf, estou falando grego, afinal, na Grécia. Ele gostava dessas figuras porque todos os lados, as arestas e as restas eram iguais. Bom, e ele dizia que quanto maior o número de lados, mais perfeita era a figura. O icosaedro é a figura geométrica que mais tem lados. Portanto, o mundo seria um icosaedro? Não. Claro que não. Porque o sólido, que tem um número infinito de lados, é a esfera. Portanto, o mundo só poderia ser uma esfera. Legal, hein? Agora eu vou mostrar os moldes. Então, encontrei esses na internet, mas eu não gostei daquelas pontinhas ali que eu já comentei. Olha ali, tem esse lindo aqui da bandeira. Então, é exatamente aquela pontinha ali que não me encaixou legal. Então, eu recomendo que faça um desses dois aqui. Um bem escuro, clarinho, que isso sempre é molde bom. E o próximo vídeo tem novidades. E o próximo vídeo tem novidades.